Tudo isso pode soar bastante sombrio, mas qualquer coisa menos que isso ficaria aquém da realidade de nossa situação atual, bem como do material original no qual se baseia. Chamá-lo de adaptação do manifesto de mesmo nome de André Asmal, que vale a pena ser lido como uma fera por si só, seria subestimar suas realizações. Inevitavelmente muitas das análises e percepções fornecidas pelo autor devem ser descartadas. As ideias são condensadas em conversas que, embora fugazes, permanecem evocativas e eficazes para estabelecer o que está em jogo. Há também o ativista nativo americano Logan, um forte Forrest Godlook de The Revenant, como o agitador do grupo e construtor de bombas que está cansado do salvadorismo branco de sua terra, o comparativamente medido e mais velho Dwayne, Jake Vary, o Pequete Shaw, Marco Sibner, ansioso para contribuir mais para a causa e amante imensamente carinhosa e leal de Theo, Alicia, Jaime Lawson, que relutante, mas dedicadamente se junta a Theo. Completando o clã estão Logan, de Lucas Gage, e Rovan, de Christine Frozet, a fantástica atriz de Sharp Stick. Um casal animado e possíveis agentes duplos com uma tarefa secreta que o roteiro revela habilmente em pequenas gotas. Não será exagero chamar esse grupo de um dos melhores elencos do ano. Cada jogador traz sua própria gravidade insubstituível para o projeto. Mesmo quando eles não estão montando bombas. Aparentemente todos cuidadosamente aconselhados por um especialista em contraterrorismo que pediu aos cineastas para permanecerem anônimos. Há uma emoção de roer as unhas em vê-los debater, às vezes de acordo e outras vezes em feroz divergência. É por meio dessas conversas que os personagens, ao lado dos espectadores, processam e pesam os prós e os contras de tais atos de terrorismo. O que eles estão fazendo é ético, necessário, acionável? Isso vai mudar as coisas? O que ele faz então é colocar em prática como a ideia central de mal iria tomar forma e sintetizar a imaginação radical no cerne de seu argumento. O fato de o livro em si fazer uma rápida aparição para os personagens discutirem brevemente em uma livraria antes de apontar que na verdade não diz como fazer a sabotagem é instrutivo para entender seu ponto de partida. É um filme de assalto meticulosamente construído onde o que está sendo roubado não é dinheiro, mas o contrário. É roubar de volta a salvação para o futuro. Eles tentarão, fiel ao título, explodir um oleoduto em vários pontos do oeste do Texas. A serviço disso, Goldaber e o diretor de fotografia Teila de Castro delicadamente evitam como normalmente visualizamos um assalto. Eles o fazem de maneira comedida que evita que qualquer coisa pareça muito escorregadia ou sensacionalista, fazendo uso de enquadramentos mais focados cuja simplicidade parece mais autêntica, especialmente quando entrelaçada com uma partitura tátil. Ele deixa de ser chamativo para se concentrar nos sentimentos de cada momento. Embora haja uma sequência em que um efeito mais ou menos teria sido melhor fora da tela, ele passa rápido o suficiente. Tudo isso contribui para um filme expansivo e concentrado, abordando uma das questões mais prementes que as pessoas enfrentam hoje nos limites de uma operação de sabotagem de dois dias.